Nós estamos falando de clientes que têm um custo que podem passar de 50 milhões de reais de combustível para gerar uma quantidade de vapor mínima, mínima sim, dentro do contexto para o combustível. Teríamos mais oportunidade com todo esse valor gasto em combustível. Exatamente. E ele não sabe o quanto ele pode chegar de economia, exemplo, tendo uma boa combustão. Ele não sabe como ele metrifica o quanto ele está perdendo em condensado, no sistema de distribuição. Como você acabou de falar, as fábricas, por natureza, até por conta do nosso cenário industrial, elas foram crescendo durante o tempo. Então, eu estou falando de fábricas que há 10 anos atrás tinham uma área fabril e hoje elas têm, às vezes, duas vezes essa área fabril. Só que o sistema de geração, ele colocou mais uma caldeira, mas vou te dar um exemplo, o coletor de vapor de distribuição para a saída de válvulas... É o mesmo. Exatamente isso. Isso faz com que... A gente tem a perda de carga e a gente vai perder eficiência energética. Exatamente isso. A gente vai começar a perder dinheiro. Exatamente isso. Mas como monetizar isso? Como transformar isso e chegar lá para o nosso diretor, para o nosso CEO, para o nosso gerente industrial, para o líder de excelência operacional e falar, olha, aqui a gente está perdendo X mil reais por dia. A gente vai começar a perder dinheiro para o nosso gerente industrial e 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 para o 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 gerente industrial e para